Campeonato Piauiense de Futebol, estádio Albertão, Flamengo e Piauí Esporte Clube. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o lateral Niel recebe a bola e é derrubado dentro da área, por trás. Para a cobrança, Ítalo, com paradinha, ele faz Flamengo 1, Piauí 0. Quase o goleiro do enxugarrado defende, mas a bola entrou no fundo do barbante. Segundo tempo de partida, aos 17 minutos, o meia Vaninho é lançado na direita, domina e chuta, marcando um golaço de fora da área, Flamengo 2, Piauí Esporte Clube 0. Minutos depois, aos 19, pênalti em Rony do Flamengo, para a cobrança, Ítalo. O goleiro vai na bola, defende e no rebote, Rony encontra o fundo das redes do Piauí. Flamengo 3, Piauí 0. A bola chorou para entrar, mas acabou no fundo da meta do goleiro João Paulo do Piauí. Aos 23 minutos, o juiz Júlio César marca pênalti de Serginho Matogrossense em cima de Zé Maria. Para a cobrança, Nenê. Vejam só o que acontece na hora da cobrança. Ele parte para a bola e um lance, talvez histórico, no futebol do Brasil. Quando a bola é chutada por Nenê, para na grama encharcada por conta da chuva. E aí o goleiro do Flamengo, Robson, defende. Inédito isso no futebol piauiense. Aos 27 minutos, Vaninho passa para Aniel, também deixar o seu. Um golaço do lateral do Flamengo. Passeio rubro-negro em cima do Piauí. Flamengo 4, Piauí 0. Foi o placar final do estádio Albertão.